Muito obrigada, Sr. Presidente. Começa a ser penoso assistir àquilo que são as conclusões das reuniões do Conselho, porque de cada vez que falam em crescimento temos mais desigualdade na União Europeia, de cada vez que falam de criação de emprego temos mais desempregados, e é de facto penoso, porque estas conclusões poderiam ter sido feitas há um mês, há um ano, há dois anos. É sempre a mesma receita e sempre a mesma tragédia. O que eu gostaria de aqui saber é porque não se fala verdadeiramente dos problemas, este Conselho não teve uma palavra sobre a dívida. A dívida que é a chantagem e o garrote que é colocado sobre os povos para repor os lucros do sistema financeiro, nem em uma palavra. Para quando a reestruturação da dívida? Não houve uma palavra sobre democracia ou participação. Milhões de cidadãos abstiveram-se, não querem saber da União Europeia, para quando envolvê-los na participação? Este Conselho só fala daquilo que não interessa. Este Conselho só serve aos mercados financeiros, não serve aos cidadãos, não serve aos interesses da União Europeia.